Com o sonho de evoluir, o homem deu asas à imaginação e tornou real o que parecia impossível. Inventou a roda, criou a lâmpada, começou a voar e conquistou o universo. Tendo as grandes evoluções como inspiração e acreditando que é sempre possível evoluir mais, em 1983 nasceu a PPA, primeira fábrica brasileira de automatizadores de portas e portões. Hoje, a marca é referência em inovação também nas soluções com alta tecnologia em segurança eletrônica e motores elétricos. Nossa linha de produtos exclusivos e diferenciados inclui desde automatizadores, alarmes, portas e cancelas automáticas, a motores elétricos para máquinas de lavar semiautomáticas, tanquinhos, climatizadores e ventiladores. Todos os produtos se destacam pela alta tecnologia, eficiência, durabilidade, praticidade, design moderno e acabamento perfeito. As inovações criadas pela PPA são resultado de pesquisas que antecipam respostas às necessidades do mercado. Nossa área de desenvolvimento de produtos é formada por engenheiros e projetistas expedientes, focados na criação de soluções inovadoras de alto padrão, privilegiando o conforto e a praticidade. Em nossos processos produtivos, utilizamos a mais avançada tecnologia do mundo. São sistemas operacionais inteligentes, com softwares especialmente desenvolvidos para garantir a qualidade dos produtos que fabricamos. Em todas as etapas de produção, cada peça passa por testes rigorosos. Só as que atingem 100% de aprovação em todos os itens é que recebem o selo PPA. A qualidade superior dos nossos produtos é reconhecida mundialmente através das mais respeitadas certificações, como o ISO 9001, ANATEL, Agência Nacional de Telecomunicações, e IEC, International Electrotechnical Commission. O moderno parque industrial da PPA é um dos maiores da América Latina, com mais de 12 mil metros quadrados. Aqui produzimos atualmente 120 mil motores, 40 mil automatizadores e mais de 100 mil itens de alarmes por mês. E estamos preparados para ampliar continuamente o volume de produção, de acordo com a necessidade do mercado. A empresa possui uma logística eficiente e muito bem estruturada, com o suporte de uma forte rede de apoio operacional. No Brasil, estamos presentes em todos os estados, através de 120 distribuidores e mais de 20 mil pontos de venda. E ampliamos nossa participação no mercado internacional, com centros de distribuição nos países da América do Sul, América Central e Europa. A PPA está se tornando uma marca mundial. Visibilidade alcançada com a presença cada vez mais constante nas principais feiras nacionais e internacionais do setor. Outro diferencial da PPA é a área comercial. Desde o primeiro contato até o pós-venda, nossos profissionais dedicados são muito bem preparados. Tiram dúvidas, orientam, aumentam a lucratividade dos clientes, gerando novas oportunidades de negócio. Os revendedores e distribuidores PPA são os mais atualizados do mercado. Em treinamentos realizados na própria fábrica, eles adquirem conhecimento em primeira mão sobre as novas tendências tecnológicas. Da mesma forma, a empresa investe no aperfeiçoamento profissional dos colaboradores, através de cursos de reciclagem realizados periodicamente. Consciente da responsabilidade em preservar o meio ambiente, a PPA estimula o reaproveitamento de matéria-prima. Recicla praticamente todos os resíduos industriais. Assim é a PPA. O sucesso conquistado nesses 28 anos vem sendo consolidado a cada dia através de uma gestão moderna, somada ao comprometimento dos distribuidores e revendedores e ao talento dos nossos colaboradores. Que constantemente surpreendem o mercado com soluções inovadoras. Nossa trajetória é a própria história da evolução tecnológica em benefício da segurança e do conforto das pessoas. Nós acreditamos que é sempre possível evoluir ainda mais. Por isso, admiramos quem sempre esteve à frente do seu tempo. As histórias de pioneirismo, ousadia e superação são a nossa inspiração. PPA Há quase três décadas criando soluções inovadoras para o conforto e segurança das pessoas. Há quase três décadas criando soluções inovadoras para o conforto das pessoas.